Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui em Yangminsan. O vento não é bom. Estou aqui em Yangminsan. Vou fazer essa trilha que eu nunca fiz. O tempo hoje não está favorável. Então, lá mais para cima está chovendo, está chovendo e está o nevoeiro bem denso, então não dá para ver nada. Então, aqui está o vento, está chovendo e muito fogo. Eu não consigo ver nada. Então, aqui está o vento. Esse é o meu primeiro tempo fazendo essa trilha. Primeiro, é um pouco mais rápido. Não é muito longo. Não é uma trilha muito comprida. Deve ter uns 850 metros. E eu espero que eu tenha alguma vista bonita da cidade. Lá para baixo da cidade o tempo deve estar bom, deve estar aberto. Eu estou aqui no meio da montanha, literalmente no meio, não no pico, nem na base. Bom, tem aí uns... Pessoal vendo a trilha. Há alguns velhos,老, ou pessoas, estão fazendo esse trilha. É um pouco curto. É um pouco de quilômetro. É um pouco de quilômetro de quilômetro. É muito rápido! o vento aqui é um bom vento, não é um vento não é um vento A CIDADE NO BRASIL 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 Bem, eu acho que vamos voltar agora Vamos tentar voltar novamente E ver se o weather está bom lá ou não Parece bom, não sei Olha, talvez não está bom lá Vamos voltar, não tem opção Porque eu deixei meu carro lá Até mais Até mais Essa é a vista hoje Como vocês podem ver, o céu não está claro Essa é a vista hoje E o céu não está limpo Esse aqui é o rio Esse aqui é o rio Tensei Esse aqui é o rio Tensei Não dá para ver nada Não dá para ver nada Não esqueça de se inscrever e deixar o like Obrigado É o que você está me apaixon E se inscreve no canal 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 E se inscreva no canal E se inscrever no canal Obrigado.